11 de janeiro, quarta-feira, análise técnica das cotadas nacionais e americanas. Hoje os índices ficaram todos positivos. Claro, o nosso índice é um pouco diferente, porque apesar de ter ficado ligeiramente positivo, apenas duas ações têm peso nesse... duas. De certa forma são duas, porque eu creio, e até podemos começar já por aí, eu creio que em termos de tamanho, a EDP renováveis nos 20 bilhões e energias a EDP, basicamente estas duas representam logo 40 bilhões, ou seja, a maioria do nosso psi. A Galp também ficou hoje positiva, mas não com tanta relevância como estas duas. Mas tudo o resto, basicamente fez um retracement. BCP hoje fez um retracement, fez um novo máximo, ou seja, continua a estar bullish, mas está a fazer um retracement. É esperado haver pausas. De resto, não temos assim nada de muito relevante olhando para a tabela. Claro, temos a Altria a cair também 1% e a Navigator quase não caiu. A Jerónimo Martins ficou estável, enquanto que a Sonai caiu quase 1%. Vamos passar agora aqui só às americanas. O mercado americano está bullish, sem dúvida. Estamos a ter assim alguns breakouts e algumas cotadas, que já iremos ver também. O grande problema é que amanhã, não se esqueçam, amanhã é um dia importante. Vou tirar aqui zoom. Porquê? Porque amanhã vamos ter então os dados da inflação e os pedidos de subsídio de desemprego. Ou seja, isto amanhã tudo pode mudar como pode simplesmente continuar. Estejam atentos, às 13h30 será a hora que basicamente as coisas devem acontecer. Ou seja, vamos ver volatilidade, vai subir, vai descer, depois estabiliza e quando o mercado abrir temos a confirmação do movimento. Já agora em termos de options, aqui é um refresh. O posicionamento para hoje, quarta-feira, continua a ser os 3950. Não estamos longe e as puts estão nos 3850. Ou seja, para já estamos basicamente na barreira das calls. Olhando para sexta-feira, as coisas também não mudaram assim tanto. Não tem havido grandes entradas em termos de volume para sexta-feira. Vamos ver o que acontece. Para já as coisas estão a tender ligeiramente. Isto tem estado, creio que, a baixar. Ou seja, estão a tender um bocadinho mais para as calls. Mas isto também é devido ao facto de o Standard & Poor's ter, de certa forma, não fez um breakout, mas já rompeu um novo máximo do curto prazo. Olhando então para o PSI. Continuamos a fazer escadinha. Nada mudou. O vídeo hoje vai ser rápido. Vai ser tão rápido como ontem, espero eu. Mas parece que eu me esqueci de falar sobre nós. Já iremos ver. Em todo caso, eu não respondi no YouTube. Peço desculpa por isso. Mas eu vi a mensagem. Provavelmente porque as coisas não mudaram muito. Nós olhamos para o PSI. E o PSI em si não mudou nada. Continua a fazer escada. Continua a seguir a tendência. Quando perder esta linha de tendência, o expectável é vir à zona de suporte ou à moving average. Mas até lá, a resistência começa agora a aparecer. Pode vir até aqui aos 6 mil pontos. Começa agora a aparecer. E aquilo que se espera é que ou haja um retracement ou haja uma lateralização. Em todo caso, esse retracement ou essa lateralização pode acontecer à custa de meia dúzia de cotadas e tudo o resto ficar positivo. Ibex fez praticamente o mesmo. Fez um breakout. Rompeu os dois máximos dos dias anteriores. E depois fez uma doji. Ou seja, veio fazer o tal retracement. É mais visível, creio, que aqui a uma hora. Mas, vejam, a tendência não mudou. Apesar de ter sido uma paragem, na visão diária nós temos uma doji, temos uma paragem, a realidade é esta. Estamos a começar a curvar a moving average. Não significa que vamos começar a cair, se isto começar a subir à nova volta, a endireitar. Mas a escadinha continua a ser feita. Por isso, nada mudou. Temos, é, na visão diária, uma indecisão. Portanto, atentos. O CAC, praticamente também bullish, fizemos o tal retracement, gap down ontem e hoje simplesmente fomos fazer um novo máximo. E o DAX, que neste caso ainda continua a contar, creio, não, fechou mesmo nos 1.17, também fez um breakout. Ou seja, as coisas estão bullish, disso não há dúvidas, simplesmente vamos estar atentos às notícias. Olhando para a VIX, nada de relevante na VIX. Há muita gente que diz que a VIX é não a ser manipulada por isto ou por aquilo. Honestamente, a VIX é um indicador tão importante como o RSI. Ou seja, é um indicador de volatilidade. Estamos em valores baixos, pode ser muito mais. Estamos em valores baixos, é um facto. Mas isto não significa que não se possa fazer entradas, não é? Isto o que significa é que devemos ter cuidado a fazer as entradas no longo prazo, com aquela perspectiva de longo prazo. Mas, de resto, o VIX não nos indica nada. O RSI das putes para as calls estão a entrar muitas calls, ou seja, as coisas podem inverter rapidamente, não se esqueçam. Mas, estão a entrar calls e amanhã isto tudo pode levar a movimentos fortes. O dólar está estável na resistência, segunda vez que testa a resistência, não é? Há muita gente que diz que o dólar vem aqui para baixo, vamos estar atentos a esse movimento. Se o dólar vier aqui para baixo, as ações sobem. O petróleo está a tentar voltar para cima, vejam que já está acima da Moving Evers, vejam que rompeu a Moving Evers, coisa que já não acontecia há algum tempo. Se fechar aqui, começamos a pensar que o petróleo pode começar a ficar bullish. Precisa é de romper aqui o 78 e fechar acima. De resto, para já, nada de alarmante. As obrigações desceram ligeiramente, também nada especial. E a Bitcoin hoje está a fazer uma pausa, já chegou a estar negativa, está ligeiramente positiva. Olhando então para as nossas cotadas. GreenVault, o movimento devia ter sido explosivo, não é? Rompemos aqui uma resistência, mas não houve explosão nenhuma. O volume foi normal, chegámos à Moving Evers e rejeitou, desceu. Pode acontecer amanhã? Isto porquê? Porque se nós olhamos para a EDP Renováveis, esta sim, esta explodiu. Teve um volume elevado face a estes períodos, mas não este tipo de volume. No entanto, sair de uma resistência e ir à próxima resistência é um movimento bastante bullish. Não sei se houve alguma notícia ou o quê. Aquilo que eu vos posso dizer agora é, temos duas estratégias para acompanhar este movimento, que é olhar a Moving Evers, pelo menos a de 13, como referência, visto que é que está mais próxima, e ver o que é que ela vai fazer. Houve muito volume realmente, estamos estendidos, é natural haver um retracement. Esse retracement pode fazer isto e depois voltar para cima, como pode, agora o escape já funciona, como pode simplesmente continuar mais para baixo e vir aqui à zona do suporte mais importante, que são os 2082 e depois vamos ver onde é que fica o máximo, ou seja, se vamos ter um máximo mais baixo que o anterior ou não. De resto, não tem nada assim de especial. Parabéns a quem apanhou o movimento, porque ele, de certa forma, não foi assim muito visível, não é? Às 8 da manhã ela rompe, depois abriu aqui, veio ao suporte, resistência, veio para baixo e depois lá conseguiu romper os 21. Mas, quer dizer, obrigavam-nos a ficar aqui 3 ou 4 horas a acompanhar. Em todo caso, para já, o movimento foi bullish, foi um movimento bastante interessante. De resto, não temos assim nada de especial a apontar, é só deixá-la ir. Então, se escuta com isso. A EDP está a voltar aqui à resistência, vamos ver o que é que ela faz. A parte mais importante agora é romper esta zona. Acho que já é a segunda tentativa. Não se esqueçam que pode acontecer 3 ou 4 vezes, pelo que fiquem atentos a isso, mas a grande questão é, nós estamos acutados em si, em termos técnicos, continua com uma tendência de subida. Estamos a fazer, neste momento, o máximo, mais baixo do anterior, mas não se esqueçam, aqui também aconteceu o mesmo, nunca rompemos os pivôs. Portanto, o pivô, neste momento, está aqui. Está um pouco distante, é um fato. É algo muito asticado, é ter mais espaço para subir. O volume, creio que foi normal, para um dia, é, um dia normal. BCP. Fizemos um retracement. Rompemos esta linha de tendência. Basicamente fizemos o mesmo que fizemos aqui, que rompemos. Creio que não tem esse imagem nenhum dia que tenha feito isso. Ela está a bullies, não há discussão nisso. Peço desculpa. Peço desculpa. Ela está a bullies, sem sombra de dúvidas. O movimento foi técnico. Fez um novo máximo. Veio ao suporte. Fez bounce. Portanto, para já as coisas continuam extremamente positivas, mas, tal a qual como há, Galp, estamos a fazer a tal lateralização, a aliviar o RSI. Agora vamos ver a reação. Bullies, completamente bullies, acima dos 17,83. Beris, quando começar a perder aqui a zona dos 17,42, de resto. É uma lateralização. Está a aliviar indicadores e vamos ficar na expectativa que isto seja para continuar a subir. Galp, continua a fazer sua escadinha. Veio para, manteve-se acima da Moving Evers da 13. Não fez um novo máximo, é um facto. Mas para já, nem fechámos fora da Doji, mas para já as coisas também continuam, não é? Fazer escadinha. Estas são as partes mais complicadas das escadinhas. São estes graus de descida. Porquê? Porque imaginemos, vamos supor que estamos aqui, neste ponto, e fazemos aqui a nossa análise para perceber se devemos gerir e em que pontos é que devemos gerir. A distância para o pivô de curto prazo é muito pequenina, 1,5%. Mas para esta, onde temos um suporte, são 3,8%. Ou seja, por norma aquilo que acontece, as pessoas dizem assim, ó, eu não vou meter aqui um stop, porque é muito apertado. Ela costuma ir à Moving Evers simples, que é a laranja. Portanto, eu vou deixá-la vir até aqui e depois ver a reação no bounce. Se ela vier cá, não é? A grande questão é, quando ela perde esta zona, nós depois pensamos que está aqui o suporte, depois está aqui. Ou seja, vocês estão a compreender a ideia. Não tem nada de errado fazerem ganhos. Estão simples quanto isso. Bullish, acima dos 12,79. Olhando então para nós, se eu ontem não falei, ou não falei muito sobre nós, foi porque ela ontem fez uma inside bar e está a tentar romper. Não é? Aqui temos a inside bar. Esta continua a ser a inside bar desta. Este dia foi uma sacanagem, porque ela abriu aqui e explodiu logo lá para cima. Hoje rompeu, mas não fez nada. Ela rompeu, mas não fez nada. Literalmente, estávamos à espera que viesse de resistência à resistência. Não foi. O volume não aumentou assim tanto. Ou seja, fizemos o rompimento da resistência e viemos imediatamente testar o suporte. Não é um movimento assim muito limpo, muito fácil. E foi no final do dia ainda por cima. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã. Para já, a perspectiva é, estamos numa zona de suporte. Pode vir até à moving average, 389. Como pode depois vir aqui para baixo. Ao inverter e ir lá para cima. Atentos, sem dúvida, aos 393. Que parece que é a zona onde ela arranjou aqui uma forte resistência. De resto, continuamos a fazer o canal ascendente. Não mudou nada. Enquanto esta tendência não mudou, acho que não vale a pena perder muito tempo a falar sobre ela. A não ser, olhamos para onde estão os suportes. Olhamos para onde estão as resistências. E pouco mais há a dizer. É esperar simplesmente que ela nos dê sinais contrários à tendência. Ou sinais de que... Aí vai ela. Movimentos explosivos, não se esqueçam. Por norma, tem volume. E existe uma continuidade. Ela não consegue fazer continuidade de nada. Ela subiu aqui neste dia, um 31%, com gap down. Pausa, pausa. Depois abre cá em baixo, feito doida. Volta lá para cima. Andou a rejeitar aqui a zona dos 391. E depois, quer dizer, no dia 2, basicamente rompe. Faz o novo máximo e volta para baixo. É um movimento típico das escadinhas que não dá assim... Eu prefiro estes movimentos, não é? Sou honesto. Nós procuramos zonas de breakouts. E eu prefiro estes movimentos. São muito mais interessantes. Estes, assim, são complicadíssimos. CTTs. Para já. Estávamos à espera que... Um martelo super interessante. Em que ela, basicamente, viesse para cima. Fez gap down. Voltou à resistência. Agora estamos naquela... Está a fazer uma bull flag para arrancar ou não? Porque, honestamente, a tendência virou, não é? Já tinha virado no outro dia, ontem. Portanto, a tendência virou. E virou em que sentido? Mas isto pode ser só uma bull flag. Virou em que sentido? Em que estávamos a navegar a moving average. Estávamos a fazer um constante de mínimos mais elevados. E neste dia fizemos um mínimo mais baixo que o anterior. Ou seja, perdemos os mínimos. Mas neste momento ela está a fazer aqui assim um triângulo. Ou seja, basicamente os mínimos voltaram a ser mais elevados. Mas os máximos continuam a ser mais baixos. Portanto, vamos ver. É estas alturas que se faz o retracement. Para já é isso que ela está a fazer. Vamos ver até onde é que vai este retracement. Não se esqueçam. A forma mais simples é... Ela aqui fez um retracement de pouco mais de 40%. Agora, deste movimento... Deste movimento, nós vamos estar a olhar para alguns níveis, nomeadamente para os 38%. Que é para validar que ainda estamos na tendência de subida. Se vier aqui, ainda está validado. Coincido como moving average. Vou aumentar para vocês verem. Coincido como moving average. Por isso, não tem nada de errado. Se vier aqui e fizer bounce, voltar para cima, estamos bullish. Ou então, no limite, vem ao golden pocket. Pode fechar até a gap que tem aqui assim em baixo. e depois volta para cima. A grande chatice era que o martelo era uma oportunidade de ouro para abrir aqui e simplesmente ir para cima. E não foi o que aconteceu. Portanto, cautela. Quanto à Jerónimo Martins, em Sádio Bar do dia de ontem temos a resistência. Também está a apanhar balanço. É isso que eu costumo dizer, não é? Tipo aqui, está a apanhar balanço. Vamos ver o que é que vai acontecer. O estranho foi, rompeu a resistência, mas não fechou acima. Mas, de resto, não tem assim nada de relevante. Quer dizer, agora em termos de estrutura, vendo a uma hora, vemos que perdemos a moving average e está a servir como resistência. Portanto, cuidado. Pivô, neste momento, 21-28. O pivô nos máximos está nos 21-50. Vamos estar atentos porque perdemos também a tendência. Mas as tendências, não se esqueçam, elas perdem-se. Porquê? Porque estamos à aliviada subida. Vejam o tamanho da subida que nós fizemos. Em termos de análise de Elliott Waves, viemos ao Golden Pocket. E aquilo que estávamos à espera é o quê? A que ela faça um movimento, usando a forma mais simples e mais rápida de ver, que ela faça um movimento até ao Golden Pocket. Ela estendeu. Provavelmente foi até... Vamos ver aqui assim... Um 60, portanto, vamos ver os 2.1 troques. Vamos meter aqui assim... 2.23. Ah, basicamente. Ou seja, estamos aqui numa zona em que normalmente também existe o retracement. Existe retracement nos Golden Pockets ou nos 123% ou 223%. Mas ela simplesmente pode continuar. Portanto, deixem-na dizer aquilo que vai fazer, porque ela hoje fez uma doji. E a Sonei? A Sonei, sim, hoje veio perder o suporte. Este é um suporte importante, não é? Tínhamos aqui resistência, mas depois começávamos a ter aqui um suporte. No 0.95, pelo menos, não perdemos a Moving Evers, por isso, ainda nada está perdido. O pivô está muito distante. Muito distante. A Gapina está aberta aqui. Portanto, vamos ver aquelas situações, não é? De tentarmos perceber se estamos a fazer aqui um ombro esquerdo, uma cabeça e provavelmente um ombro direito. Outra que pode estar também em linha é que, se nós fizermos isto assim, a linha de tendência de mínimos ainda não se perdeu, ou seja, continuamos a subir. Existem muitos fatores que nos podem indicar que as coisas estão bullish. A parte mais importante é esta. Viemos ao Moving Evers, que é normal, mas perdemos uma zona de suporte, que agora vai ser a resistência. Portanto, vejam, a parte mais importante neste momento, na Sonei, é aguentar a Moving Evers a 200. Ela tem servido como resistência, serviu como suporte, fez bounce, ok, mas agora precisamos de romper esta zona. E o indicador de RSI está pronto para o fazer. Por isso, vamos ver. Para já, continuo bullish. Altri e Navigator. A Altri perdeu os pivôs, Berish. A Navigator não perdeu os pivôs, Neutra. Inside Bars continuamos com lateralizações. Não sei porquê que a Altri perdeu o pivô, e a Navigator não. Mas a realidade é esta. Olhando para a estrutura, ela ficou Berish. Fizemos um novo mínimo. Este novo mínimo corresponde, basicamente, aos tais 123. Pode fazer bounce aqui, perfeitamente. É típico de acontecer. Agora, eu queria ver se vos mostrava aqui uma ou outra, mas esta não chegou a fazer isso. Aqui, Altri não chegou a fazer isso. Não veio aos 123, está um cai em baixo. Mas a realidade é típico romper e depois fazer bounce aí, só que a uma hora a estrutura deve estar Berish. Ela está a ficar oversold. É o bounce do oversold até à moving average. Estamos aqui com resistência agora. Vamos ver. Ela pode simplesmente inverter, como pode continuar a fazer a escadinha de descida, porque continuamos com os mínimos mais baixos. Ela perdeu esta estrutura que estava aqui, que era muito importante. A Navigator não. Por isso, atentos, vai que isto é um fake out. a Motting Hill continua a fazer paragem e a REN continua a fazer inside bars. Ou seja, a REN tem estado a fazer uma lateralização brutal desde antes do Natal, ou após do Natal, se quisermos. Estamos a fazer uma lateralização. Estas lateralizações ou são acumulação, quando elas sobem, ou é distribuição para elas descerem. Por isso, cuidado. A Motting Hill teve a subida na notícia da entrada de Pau Portas ou da sugestão de Pau Portas entrar no Conselho de Administração e, depois de ter subido 7% ou 8%, agora ter estado a fazer a lateralização. Estamos a aliviar indicadores. Fizemos o tal retracement e agora fizemos hoje uma inside bar. Temos um pivô, que é o mínimo de ontem, que basicamente está nos 1,276. Portanto, de resto, para já, é só um retracement. Nós queríamos continuidade, mas não houve, fazer a blue flag, também não tem nada de errado. Olhando agora para Estados Unidos, vamos começar a olhar mesmo para, onde é que está aqui, o SPX. Tivemos um breakout, disso não há dúvida, que tivemos um breakout ontem, aliás, na segunda-feira, sexta, na sexta-feira, testámos suporte, continuámos, hoje fizemos gap up. Rompemos este máximo, por isso, ela para já, continua bullish. Amanhã é um dia importante, as notícias podem nos trazer cá para baixo, nos podem levar lá para cima. É tipo a apresentação de resultados, vamos ver o que é que vai acontecer. mas temos ali um breakout, cotadas de, que estejam a fazer movimentos interessantes. A Meta não está a fazer nada, simplesmente está, nem sei se já bateu o máximo de ontem, bateu por 41 cêntimos, mas a resistência é aqui, ou seja, eu estava à espera que ela viesse aqui até à resistência, ainda não chegou lá, a AMD também está a fazer inside bar, a NVIDA está a fazer inside bar, a Sophie está a fazer retracement da subida de ontem, a Farm hoje está a romper, e por isso que eu digo, olhem o breakout, a Sophie foi a primeira, Sophie foi a primeira, não na visão da questão da Moving Evers, ter rompido a Moving Evers, que rompeu antes, mas fez aqui o breakout, foi a primeira, fez ontem, e o que aconteceu hoje? Hoje aquelas que ontem não fizeram, fizeram no hoje. A Farm, a forma como puxou ontem, foi bastante positiva, hoje simplesmente, ela não está a fazer mais nada se não subir, o mesmo acontece com a Upstart, rompeu também, e simplesmente está, mas está com força, não são aqueles 20% que nós estávamos à espera de ir para aqui, mas o movimento é bastante positivo. Já quanto à Palantir, ela está complexa, certo que a OTA fechou aqui, hoje faz um gap up e depois não se movimenta muito, enquanto o escape em estado a romper, vejam, isto sim, é um movimento explosivo, é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós esperamos de cotadas que têm caído 70% e que são extremamente voláteis porque elas são de crescimento, não é? A Farm, a Upstart, a mesma Sophie, que é, quando rompe, quando rompe, rompe, e vai de uma resistência até à próxima e fura no dia a seguir, ou seja, em três dias, com licença, em três dias, basicamente, já subiu 30%. Isto sim é um movimento bastante explosivo. Lúcido, mesma história. Eu não reforcei Lúcido, não o fiz, e não o fiz porque a uma pressa média, creio que é 15, algo assim, não sei. A minha questão é esta, o movimento de OTA foi bastante positivo, eu tenho que estar de olho na Rivian, não fiz entrada na Rivian, está com atraso, sem dúvida, é aquela que está com menos força das EVs, porque está com muito atraso, mas é aquela que, quando for para romper, pelo menos, iremos ficar com uma ideia de onde é que ela vai parar, não é? Resistência nos 19,17, primeira resistência nos 17,50, moving average nos 18,19, ou seja, temos aqui uma zona de resistência, quem fizer entradas no dia que ela romper os 19,21, vai ficar contente sem dúvida, não se esqueçam que daqui até ali são 12%. Quanto às chinesas, a XPEV não está a fazer nada, está em queda, é das poucas, está em queda, ali alta também, mas não está abaixo desta vela de ontem, quanto a XPEV está, NIO não, NIO está a voltar aqui à resistência, ou seja, outra que devemos estar atentos, para quem não tem posições, de resto, Tesla hoje está a fazer nada, a realidade é esta, está a fazer nada, vejo, rompe o máximo e depois o que é que faz? Vamos voltar para baixo da moving average? Isto é nada, é um falso breakout, Apple continua bullish, fizemos aqui velas de indecisão, ela continua a ficar bullish, porque suporte da moving average está a voltar para cima, mas precisamos romper o máximo de ontem, Google está na resistência, está a preparar-se, Microsoft fecha acima, hoje o fecho, se for acima da moving average, as coisas ficam muito positivas, depois do gap down que houve por parte do downgrade, não é? Eu creio que foi um downgrade, não está nada mal, a realidade é essa, uma que já fez breakout nos últimos três dias foi a Amazon, está a chegar à zona de resistência, preferência vir até aos 96, 99, provavelmente amanhã pode-se acontecer, de resto não há assim, quer dizer, vejam, se nós olharmos para a end phase, nós dizemos assim, olha, a end phase hoje está a subir quase 5%, é de entrar hoje, era de entrar, quando ela rompe aqui, extremamente complexo, a ideia é esta, eu começo a ver aqui resistência, veja moving average, eu vejo muita resistência nos 255, talvez deixá-la chegar lá primeiro seja a melhor opção, porque ela rompeu a tendência a subir na primeira hora, e só quem estava ligado, digamos assim, é que a comprava nos 233, e agora está a tentar ver se isto vai romper para cima ou se vem para baixo, e não é muito dinheiro, não é? Porque basicamente são o quê? Do breakout até aqui são só 3%, não é muito dinheiro, a questão é, se ela romper, ela pode ir para aqui também, é uma cotada muito estável, a grande questão é, temos muitas gapes aqui em baixo, não fechou esta, e estas gapes são do verão, do verão, furámos o pivô, por isso eu fico com o pé atrás, nestas eu estou com o pé atrás, mas aéreas, estamos bullies, estamos próximos já da resistência seguinte, mas temos estado bullies, vejam a sequência, por isso que eu digo, quando uma cotada sobe durante uma semana inteira, nós temos aqui 6 velas de subida, vai haver um ponto que ela vai fazer retracement, seja com gap downs, seja com velas vermelhas, mas para já, bullies, a AMC está a subir 15%, não sei porquê, honestamente não sei, Uber não rompeu a tendência, pois não, ainda não, Airbnb provavelmente também não, nem sei naquela está, mas vamos agora olhar aqui rapidamente só para as petrolíferas e para as da banca, olhando para o Banco da América, Inside Bar, nada de especial também, o mesmo acontece com o Wells Fargo, Oxy, Inside Bar destes dias, ou seja, temos aqui um máximo, temos um mínimo, para já, Inside Bar, estamos na zona de suporte, a manhã pode subir ou não, o mesmo acontece com o Exxon, forte resistência aqui, se amanhã o dia for positivo, ela rompe, e de resto é isto, estejam preparados para amanhã, de resto, boa sorte a todos e boas glases. Obrigado. Obrigado.